Olá galerinha do YouTube, no vídeo de hoje, hoje eu vim cantar uma música, só que depois eu vou dar, só que agora eu vou dar todo chutinho, com a perna esquerda, com a direita Então, já vai deixar o seu like, 1, 2, 3, 4, 5, já deixei o seu like? Então vamos começar esse vídeo Primeiro eu tenho que colocar a bola no meio, agora eu vou chutar com o qual, papai? Pode chutar com a esquerda Tá Dessa vez eu fui meio fraca, então eu vou começar tudo de novo Vai lá, dá o chutão Agora com a direita Ó, parabéns Com a esquerda, vai lá Na verdade, é 3 chutes Com a esquerda É Qual que é a esquerda mesmo que eu esqueci? Você sabe qual que é a esquerda Aqui É, isso Ui Lembrei, gente Agora com a direita Isso Isso Para dar o chutão Pega a distância e mete o bronca Vai Quero ver, hein Eu vou com a esquerda Tá, quero ver o chutão Pega a distância Dá para chutar a parede Aí, vai Isso Agora com a direita Aquele chutão Vai com a esquerda Vai com a esquerda Ai Com a esquerda Essa é a direita Ah, esqueci Essa ou essa? Essa é a direita Tá, essa Começa É Como que eu já fui Com as duas Agora eu vou começar a música, né? Ou não? Sim, senhora Então vamos Só que dessa vez Eu não vou fazer tão igual Porque o meu irmão Ainda não cresceu Mas depois eu vou fazer igualzinho Essa música Vai dançar também? Não Vai cantar e dançar? Uhum Então vai Vamos tirar a bola Espera aí, gente Pronto Na verdade eu não vou dançar Mas Eu acho que eu vou Não sei, mas Vocês vão ver se eu vou dançar ou não Todo dia eu acaso Sete da manhã Tudo não é direito Passa a noite Imagina a nós dois E seria perfeito Batom Bem, bem feito Dentro do clássico Eu tô uma pensada Você, Tom Que maluco Sem graça Eu vou pensar Pessoal em poderosa Meu coxo Foi porque a paz Me zamba Não quero mais você Não margem Não tá mais Correndo atrás Não quero mais você Espera, gente Que eu esqueci a outra parte Mas deixa assim Porque depois Eu vou continuar Mas, gente Sabe essa música Que eu contei? Eu aporto Que vocês conhecem ela E também Eu vou mandar um super beijão Muá E até Tchau